Você não sabe o quanto eu caminhei Ao chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me puxilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Percorri minhas e minhas antes de dormir Percorri minhas e minhasτοcas Oh, 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 oh. Música 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 Música